Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações e no vídeo de hoje vou falar para vocês a respeito do meu rigneck o Blue, olha a fofura aí pessoal, crescendo cada vez mais a cada dia e outra virou pet, nem imaginava pessoal. Antes de começar a falar sobre ele pessoal, deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Pessoal, não esquece de deixar o like, preciso muito do seu like, beleza? Ok, vamos lá falar sobre o nosso Blue. Alô pessoal, já estou com dois meses, estou lindo, o papai cortou as asas ó, o papai cortou as asas, o negócio dele é subir cada vez mais, ele não tá sexado ainda tá, batizei mesmo de Blue o nome dele, não ficou muito original não, mas tendo a ser no Blue mesmo, né Blue, hein? Um bebê jovem ainda, né? Um jovem bebê, tá com dois meses, tem muito ainda que se desenvolver, principalmente essa cauda dele que eu quero ver crescer bastante, né? E aí? Fala aí cara, fala aí comigo, beleza? Hein? Beleza? Beleza? Tá? Tá tudo bem com você? Tá? Esse foco não ajuda? Beleza? Hein? Beleza? Tá? Boa pro dedo, vamos pro dedo, vamos, sobe, sobe pro dedo. Não, haha, pra aí não, né homem? Não é pra aí não, né? Ué, vem pra cá, bota a mão de pé aqui. Não, sobe mais não, haha, ele vai se embora. Não suba tanto não, rapaz, fica muito alto pra você descer depois. Olha o rabinho dele, tá começando a crescer, ó. Tá vendo? E vai se embora, não pode ir embora não. Venha, vem aqui. Então você vai agora. Epa, 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 não pode ir pra cima. Aqui no meio, vai, no meio. Isso. Fica só por aí. Acordei como tá linda. Eu de cima. A cor com muita linda, a cor com muita linda, hein? Por isso que eu chamo de blue. Olha a comidinha aqui, ó. Saindo do bico. Coisa feia. Coisa feia. Sujando meu dedo. Coisa feia, sujando meu dedo. Oxi. E aí? Fala aí. Liga aí. Fala pessoal do YouTube. Se inscreve no canal do meu pai, o Carlos Augusto Criações. Fala aí, neném. Fala aí, neném. Liga aí pra ele se inscrever no canal. Ele tá reaproveitando a comida do bico, é? 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 É isso mesmo? Credo. É? Olha o zoião, o zoião. Tá começando a ficar claro já, ó. Né? Já tá ficando claro já? Pessoal, essa aí é a minha fofura, tá? Tá desenvolvendo bem, graças a Deus. Tá ficando cada vez mais bonito. Saudável, brincalhão. Tá virando um pet. Não era isso bem que eu queria, não. Eu queria mesmo era conhecer a espécie e... Quem sabe pôr pra reproduzir, né? Mas ele tá virando um pet. É um pet muito do safado, né? É safado. E ele agora quer subir cada vez mais. Né? Hein? Fala aí comigo. Fala aí comigo. Hein? Fala aí comigo. Fala aí comigo. Fala aí comigo. Opa, 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 opa. E agora, pessoal, vou mandar um salve para os meus amigos. O primeiro salve vai para André Santos, que mora lá em Brasília. Salve, André! E o segundo salve vai para meu amigo Vandim, do Criatório Vandim. Salve, meu amigo Vandim! E o terceiro salve vai para meu amigo Adriano Nonato, que mora lá em Presidente Prudente, lá de São Paulo. Salve, meu amigo! Salve, meu amigo!